Beleza turma, no oferecimento da Secretaria de Cultura do Maranhão, Conexão Cultural do Maranhão, Sécima e Governo do Estado do Maranhão, a partir de agora tem a sequência, Espancadura do DJ Ricardo Grau, pra você curtir o melhor do clima do Rússio Wrag & Music. Vamos lá, vamos chegar! I'm a lonely soldier Many miles from home Wings and heart that's heavy And you're waiting, oh baby, that's wrong Behind that electric woman So, so dear to me, yeah Now I'm off to find a wall Let me save the main memory I'm alone I'm a lonely soldier A wish that we're waiting I'm a lonely soldier I'm a lonely, lonely, lonely soldier Because I need your own something And mercy on me Next in your sign, would you be Tchau. 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 Vamos com essa turma continuar com um sucesso legal na boa sequência desse placauro do DDN Carvalho. Vamos lá. Tchau. Música Música No comando da Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau. Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau. Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau. Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau. Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau, DJ Ricardo Rau. Seguença, esportadora, 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 DJ Ricardo Rauer. Seguença, esportadora, Michigan Rau. Seguença, esportadora, DJ Ricardo Rau. Música 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 Portanto tá aí turma Muito obrigado Um oferecimento mais uma vez Viva a cultura do Maranhão Conexão cultural Maranhão Sétima, Governo do Estado do Maranhão Sétima, uma boa parte da sequência Uma pequena parte da sequência espancadora Do Didier Ricardo Brau Valeu, obrigado a todos